Eu sou Glaucio Silva, gerente nacional de vendas da Axis aqui no Brasil, eu que lidero toda a estrutura para atender os nossos principais clientes distribuídos em todo o território nacional. A Axis é uma empresa sueca que desde a sua fundação sempre teve o DNA tatuado ali nos seus produtos. É uma empresa que foi inventora da câmera IP, ela trouxe aí para o mercado várias inovações, a primeira câmera HDTV do mundo, a primeira câmera térmica também IP do mercado. Tudo que soa como uma oportunidade para transformar o mundo num lugar mais inteligente e seguro, a Axis está envolvida. Para Axis é super estratégico trabalhar com a CEL Telecom porque vocês entendem exatamente a nossa abordagem ao mercado de consultoria. Não é raro escutar aqui internamente um cliente e falar, olha, o seu produto me trouxe uma experiência legal mas a experiência foi até melhorada porque a entrega do parceiro da CEL Telecom superou as expectativas. Então essa gestão centralizada no cliente para a gente é um diferencial. Seja no governo, na parte pública ou até mesmo no setor privado, a Axis e CEL caminham extremamente juntas. Eu posso destacar no lado do governo o projeto do TJ Rio Grande do Sul, que foi muito legal, uma entrega excepcional, uma quantidade muito grande de câmeras com gestão centralizada, com sistema analítico respondendo para o cliente tudo o que está acontecendo em cada localidade. Na área portuária eu destaco o terminal de containers de Paranaguá, um projeto também muito bacana, uma instalação em um ambiente hostil. O próprio cliente trouxe para a CEL uma problemática e a CEL olhando no portfólio chegou à conclusão, putz, aqui tem que ser Axis. BR Foods é um outro exemplo bem legal que nós trabalhamos. Imagina você fazer o monitoramento de câmeras frigoríficas, temperatura super baixa, um ambiente e a qualidade da imagem. Ali a gente entendeu também exatamente em conjunto o que o cliente precisava e dali saiu uma solução que virou um padrão para várias localidades. E aí 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 E aí